E com os constantes aumentos da taxa Selic e expectativa de mais reajustes, com certeza vale a pena você descobrir quais são os melhores investimentos de liquidez diária. Afinal, liquidez diária são aqueles investimentos que você pode sacar a qualquer momento. E agora nós já podemos encontrar esse tipo de investimento que é extremamente seguro, com rentabilidades que já superam a inflação. Então nesse vídeo vocês vão descobrir os 8 melhores investimentos de renda fixa que você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento. E a nossa inflação está muito próxima da casa dos 11%. Então se nesse último ano você não investiu o seu dinheiro em algo que rendesse mais de 11%, infelizmente você perdeu o dinheiro. E saber que os brasileiros amam a poupança, que é um investimento que não supera a inflação há anos. E nesse momento não está rendendo nem a metade da inflação. Então se você não sabe quanto os seus investimentos renderam, ou se você ainda está na poupança, fica tranquilo que nesse vídeo nós trouxemos uma lista com 8 investimentos muito melhores que a poupança. E pessoal, deu uma trabalheira danada consolidar, juntar todas essas informações e site por site para ver aí quais os investimentos que estão com as maiores rentabilidades. Então tudo que a gente pede para você é que você deixe o seu like nesse vídeo. E é claro, confira aí se você está inscrito no canal. Se ainda não estiver inscrito, faz a sua inscrição, ativa os sininhos para ser avisado sempre que os vídeos novos surgirem aqui. E vamos lá! É agora que a nossa taxa selic superou os 8,5% ao ano, a poupança passa a ter uma nova regra no seu rendimento. Agora ela passa a render de forma fixa, 0,5% ao mês ou 6,16% ao ano. Isso fixo. Todos os 8 investimentos que nós vamos trazer aqui para vocês, eles rendem mais do que a poupança. Mesmo com a dedução do imposto de renda sobre o lucro deles. E bora lá pessoal, então na oitava posição, primeiro investimento nós temos o tesouro selic. Ele rende 100% da taxa selic, o investimento mínimo que você pode fazer nele é de R$111,45 e é considerado o investimento mais seguro do Brasil, inclusive mais seguro do que a caderneta de poupança. Também na oitava posição nós temos o RDB do Nubank, que rende 100% do CDI, pode ser sacado a qualquer momento e tem garantia do FGC. E também na oitava posição, como eu falei, eram 3 investimentos, nós temos o CDB do Banco Inter, que também rende 100% do CDI. O investimento mínimo do Banco Inter é R$100 e ele também possui a garantia do FGC. E com a atual taxa selic em 9,25%, esses investimentos que eu trouxe aqui para vocês, eles vão render de forma bruta 9,15% ao ano. E na sétima colocação temos o CDB do Banco C6 Bank, que rende atualmente 102% do CDI e a aplicação mínima é de R$20. Um detalhe que fica aqui, que para os clientes TIM, da operadora TIM, que tiverem conta no C6 Bank, terão um rendimento desse CDB ao invés de 102%, terão um rendimento de 104% do CDI. Ele também pode ser sacado a qualquer momento e tem a segurança do FGC. Com a atual taxa selic de 9,25%, esse investimento tem uma rentabilidade bruta de 9,33% ao ano. E na sexta posição temos dois investimentos, o CDB do Banco RCI e também o CDB do Banco BTG Pactual. Os dois possuem o rendimento de 103% do CDI e o valor mínimo para você investir é de R$50. O Banco BTG Pactual é um banco já bem conhecido e consolidado, é um dos maiores bancos de investimentos da América Latina. E no caso, o Banco RCI é o banco das montadoras da Nissan e também da Renault, além do Banco Santander ser dono de boa parte do RCI. Ambos CDBs possuem garantia do FGC e com a nossa atual taxa selic de 9,25%, eles vão ter um rendimento de forma bruta de 9,42% ao ano. Na quinta posição temos o CDB do Banco Sofisa Direto, que rende 105% do CDI e a aplicação mínima é a partir de R$1. Isso mesmo, R$1 é a aplicação mínima do Banco Sofisa. E o Banco Sofisa é um banco muito confiável, apesar de não ser um banco tão conhecido. Ele sempre apresentou lucros constantes, também possui a garantia do FGC e com a selic em 9,25%, ele vai ter uma rentabilidade bruta de 9,66% ao ano. Em quarto lugar temos o CDB escalonado do Banco RCI. E o que é, Cleiton, um CDB escalonado? É um CDB que nos meses iniciais ele tem um rendimento de 100% do CDI e lá no final dos últimos dois anos ele chega a render até 121% do CDI. O valor mínimo para você investir nesse CDB é de R$50. E se esses 121% do CDI chamaram a sua atenção, calma aí, porque esse CDB escalonado do Banco RCI, ele só vai render esse 121% próximo do vencimento dele que é dois anos. Antes disso, lembra que ele começa com 100% do CDI. Então se você investisse hoje o seu dinheiro nesse CDB e ficasse dois anos nele, o rendimento médio que você teria era de 112% do CDI. Mas vale lembrar, acima dos 100% do CDI é só se você ficar esse período maior e para ter esse 112% você tem que ficar os dois anos com o seu dinheiro investido nesse CDB. Ele também possui a garantia do FGC. E agora já estamos entrando aqui no nosso top 3 dos investimentos de renda fixa com as maiores rentabilidades. Já aproveita e comenta aqui. Você já faz investimentos em algum desses bancos que nós citamos? Comenta aqui embaixo. Em terceiro lugar, temos dois colocados. O CDB do Banco BMG e do Banco Bari, que ambos rendem 110% do CDI e tem um investimento mínimo de R$50. Muitas pessoas não sabem, mas o Banco BMG está mudando a estratégia dele e ele está investindo muito forte no banco digital que ele possui. Ele também é um banco muito conhecido por fazer empréstimos para os aposentados e pensionistas. Mas o grande foco dele agora está no seu banco digital. E ele também era o patrocinador do Corinthians? E uma forma de acelerar esse crescimento desse banco digital é oferecer esse CDB com uma rentabilidade maior do que os demais bancos digitais. E com a taxa Selic em 9,25%, esse CDB está rendendo aí na casa dos 10,06% ao ano e também conta com a garantia do FGC. E no segundo lugar, o nosso investimento vice-campeão, nós temos duas opções. O primeiro é o CDB do PagBank e também nós temos a conta remunerada do PicPay. Ambos rendem 120% do CDI e você pode investir neles aí a partir de R$1. E no caso do PagBank, você possui sim a garantia do FGC investindo através do PagBank. E quando nós falamos do PicPay, ele é uma conta remunerada. Então ele não tem a garantia do FGC. Sem contar que no caso do PicPay, como ele é uma conta remunerada, ele pode mudar esse rendimento a qualquer momento. E com a nossa taxa Selic aí na casa dos 9,25%, esses dois investimentos terão um rendimento bruto de 10,98% ao ano. E finalmente chegamos ao nosso primeiro colocado. Mas antes disso, antes de eu te contar desse investimento aqui que está rendendo 20% ao ano, se você acha que essa é uma boa rentabilidade e que essa é a oportunidade da sua vida, você deveria conhecer aí a renda variável. Principalmente nesse próximo ano de 2022, com certeza vão surgir inúmeras oportunidades na renda variável que podem ter uma rentabilidade aí muito maior do que esses 20%. E até se você quiser entender mais sobre isso, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link para o nosso novo evento que vai acontecer em janeiro de 2022, o Ano do Investidor. Faça a sua inscrição que vai valer muito a pena, é 100% online e sem nenhum custo. E antes de eu ir para o primeiríssimo aqui, você já lembrou de deixar o teu like nesse vídeo? Se ainda não, clica aqui. E no nosso top 1, temos a conta remunerada do 99Pay, rendendo incrivelmente 220% do CDI. Mas como nem tudo são flores, ele tem aí uma aplicação máxima de R$ 5.000. Isso mesmo, se você tiver mais de R$ 5.000, você já não consegue aplicar todo esse valor. Outro ponto a se analisar, o 99Pay também não tem a segurança do FGC, pois ele não é um banco digital, ele é uma conta remunerada. E outro ponto também a se analisar, ele não está disponível aí em todas as cidades do Brasil. Então você vai precisar verificar se está disponível aí na sua região. E você pode até descobrir se o 99Pay está disponível na sua região acessando o site da empresa. E vale lembrar, pessoal, que esse 220% também não é garantido. A 99Pay se coloca no direito de, a qualquer momento, reduzir essa rentabilidade. E também com o rendimento de 220% do CDI, dividindo a primeira colocação com o 99Pay, temos a Genial Investimentos. A Genial Investimentos possui a garantia do FGC e tem um valor de investimento mínimo de R$ 10, e também tem um valor de investimento máximo, só que aí é de R$ 10 mil, podendo chegar até R$ 50 mil se você indicar outras pessoas para utilizarem a Genial Investimentos. E um outro ponto importante aqui da Genial é que esse rendimento é válido somente por 90 dias. Então você aplicou o seu dinheiro, por 90 dias vai ter esse rendimento, depois resgato automático e fim. Acabou o rendimento de 220% do CDI. E com a Selic atual em 9,25% do CDI, esse investimento está rendendo de forma bruta 20,13%. E até um tempinho atrás nós tínhamos vários investimentos de bancos digitais que rendiam 150% do CDI, 200% do CDI. Em alguns casos, tiveram alguns bancos ou corretores que chegaram a oferecer 300% do CDI. Então agora a grande maioria está diminuindo. E como vocês viram, se você acabar encontrando um CDB de liquidez diária que está rendendo aí 120% do CDI, já é uma boa opção e com certeza vai estar rendendo muito mais do que a poupança. Exatamente. E o principal ponto que você deve ter cuidado são com as contas de pagamento. Então, por exemplo, 99Pay e PicPay, que são contas remuneradas, não são bancos digitais, e eles não oferecem um prazo de vencimento para esses investimentos, eles podem mudar a rentabilidade desse investimento a qualquer momento. Então, se a taxa continuar subindo, é muito provável que eles já baixem esse rendimento aí. É isso aí. Até um exemplo do PicPay, ele chegou a render 200% do CDI e agora está em 120%, eles vão diminuindo. Pessoal, se você chegou até aqui nesse momento desse vídeo e você já acha que alguns desses investimentos são ótimas opções, é como nós comentamos. Com certeza, se você souber investir no ano de 2022, você vai ter muitas oportunidades para ganhar até mais do que esses 20% mesmo que nós mostramos aqui. O que você precisa é clicar aqui embaixo no link que está na descrição e fazer, se inscrever na lista de espera do evento O Ano do Investidor, que com certeza você vai aprender a investir do jeito certo. Já aproveita e comenta aqui quais desses 8 investimentos que nós trouxemos para vocês mais agradou. Qual deles você mais gostou? E claro, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!